A CIDADE NO BRASIL 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 a gente não matou mais rápido que ninguém caiu porque o mag no cone amassado três cara velho eu cheguei para amassar os outros três eu vi eu vi eu vi o carro lá em cima assim tá 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 se para que viu nós vai marcar se ele me deu eu vou para o saco tem vantagem não e tem carro parado aqui na frente tem lute ela tem vantagem máquina se a gente morre eu quero passar um kit aqui mesmo calma nenê tô vendo tá lá enfim calma eu morri calma nenê zona morrer tá muito nervoso ele tá muito nervoso pula do carro pula do carro para esse carro pula do meu carro e a gente ó a nossa casa e a minha capa também não tem mais vontade para me curar e eu passei a outra para mim não dois caras a boa gasolina se pá vai é boa vai curando vai curando sim vou ligar a câmera então eu quero que eu morri eu cu de vida tem aqui tem aqui a gente vai matar eles dois 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 e na direita tô maluco cada dois tá tá daí mano tá deixando que ele é mede tá negativo em e tem que salvar esse carro tá é isso aí tinha o carro do magno ali descendo tem o carro deles também que que eu morro que ele morri ele tava embaixo da tenda vocês não viram ele tu que tava aqui o tempo todo desgraça tu que tinha que ver ele e eu dei três nele vocês não caiu não caiu não caiu não eu dei três eu tô sobrando com o dobre para direita não gostei aqui comigo vamos fazer tá aqui eu tô matando peraí é mais rapaziada eu não queria morrer na esquerda né chove tem cara comigo para cá porra travou o jogo aqui mago tá aqui no nerf sabe comigo vamos dar um engage aham pra ele tá com mira a quarta dos fundos é do cone não é não 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 agora volta agora volta rolou cone tá pra aí cone tudo bom tá certo fazendo mede tá fazendo mede tá fazendo mede nessa aí na janela na pequeninha na pequeninha na pequeninha aí acertou era ele mesmo ele pulou era ele mesmo tá passando kit escuta 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 não caiu ele pode dar volta ele pode dar volta em cima de mim em cima em cima em cima boa frog eu caí por um tiro no peito de sniper eu vou neles eu vou neles eu quero dar três eu quero dar três eu quero dar três já era já mano não era não já era já era pra caralho pegou ele pegou ele pegou ele pegou ele tem mais um lá em cima não cai tem capi colete no meu loot tem capi colete no meu loot não é espeldo na direita frog meu colete tava inteiro velho como é que eu caí eu enxergo ele tem um x4 né não consigo ir nele eu quero dar 57 eu vou colocar mais de vez em passar um x4 isso tem um x3 né in on as 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 a Eu vi, eu vi, ele vai subir Ah Ah tá Cara, se ele faz isso, eu quito Não vi, demorei pra ver A gente vê pra ti, relaxa Competente, JP O cara é incompetente A punição Ele puniu Eu ainda tô esperando essas Ele deitou Tá dispostão, hein Boba, só os dois Os cara bem desperditos, cara Neide na escada do último andar Guarda Opa Ah não, foi a de lá Opa Ah, o outro foi pra molotov Eu te amo É o monstro, filho É o clutch Não sei se tu falou que carrega, hein É o clutch monster Não tem como, garoto Esquece Nossa, molotovzinha perfeita Pegou o último Eu não esqueci o cara da esquerda, Corny Ah, então, mas se o cara fosse um pouquinho mais decente, ele te matava bem easy ali Então, mas eu subi, eu instalei pra esquerda Antes eu tava na porta só Eu subi, eu já tava pra esquerda já Da outra ficou um x4, eu ganhei também Duas plays de YouTube, do mesmo naip Já tá tudo Já tá tudo? Aham Tá linda Tu tem que fazer, cara É muito bom Até psicologicamente é bom, cara Sério mesmo Tchau Tchau